E aí, vamos dar uma volta aqui pela Ilha da Magia? Estamos aqui na praia da Daniela e a gente veio aqui na parte do Mangue pra poder ver um jacaré mostrar com o Edu. E passeando aqui pela avenida, a gente já encontrou de cara o jacaré. Ele tá todo animado vendo o jacaré. O Robert ficou mais animado que o Eduardo. Olha só, ele já tirou foto de todos os ângulos do jacaré. Agora a gente vai ali curtir um pouquinho da praia com o Edu. Vamos dar tchau aqui pro jacarazinho. A gente veio hoje aqui pro norte da ilha com a intenção de gravar algumas praias, né? Também poder aproveitar. A gente já fez todo um roteiro aqui pela praia da Daniela. E agora a gente vai brincar um pouquinho com o Edu, deixar ele aproveitar. E depois a gente vai procurar um almoço, porque já tá na hora do meio-dia. E a fome já tá começando a bater. A gente vai mostrar aqui na praia da Daniela. A gente pediu nossa comida no restaurante. Tá meio que em reforma, eu acho, o lugar. Mas é bem aqui. A gente pediu ali uma anchova grelhada. Só que a gente vai comer na praia. Eles colocaram umas mesinhas. Bem lá, ó. Aí eles servem a refeição ali. E também aqui na praia tem umas mesinhas. Então a gente preferiu comer na praia. Enquanto a gente aguarda o almoço aqui, o Edu brinca. E assim a gente vai aproveitando. Encontramos aqui um parque bem legal, bem diferenciado. Parece um arborismo, assim. Provavelmente foi feito pela comunidade. Porque tá muito elaborado isso aqui. Tá bem legal. O parque fica bem aqui numa das gerais mesmo, ó. Bem aqui nesse espaço. É um parque público e foi muito bem elaborado, gente. Bem divertido. A praia de Jurerê é bem pertinho aqui da praia da Daniela. Então a gente vai aproveitar e dar uma passada lá. A gente tá aqui na praia de Jurerê Internacional. A gente veio dar uma volta aqui. É uma praia bem gostosa. Fora da temporada é tudo mais calmo, né? E a gente tá aproveitando pra passear, curtir. E no ritmo mais devagar pra aproveitar mesmo. Na entrada aqui que a gente veio, tinha uma cobrinha. Bem bonitinha. Uma cobra-cipó. E também tinha um macaquinho. A gente também viu por ali. A gente veio bem cedo pra cá, pra Floripa hoje. A gente tinha que resolver algumas coisas, né? A gente aproveitou a viagem e ficou pra um passeio pro dia todo. Enquanto o Robert resolviu que precisava, eu fiquei um tempão num parquinho com o Edu. Então ele tá desde cedo ainda correndo, brincando, pulando. E agora ele tá ficando cansado. E lembrando que todas as praias que a gente tá visitando aqui no norte da ilha, né? Tanto Daniela, Jurerê e a Praia do Forte que a gente tá indo agora, vai ter um vídeo detalhado aqui no canal, mostrando tudo pra vocês. Corre do Onda! Hoje o nosso dia rendeu. A gente visitou três praias aqui no norte da ilha. Foi bem gostoso o nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E até o próximo. Até lá!